Carinha do canal do Neibiró, olha, ele vai, eu vou lascar ele, né, na realidade, o que acontece? Olha os presentinhos aqui pra ele e César, que eu deixei essas tortas aqui, o que acontece? Vou fazer umas perguntas, né, aquelas perguntinhas de conhecimentos gerais pra ver se eles vão acertar. Quem errar, já sabe, né, levar a toca na cara que eu amo. Então, cadê, 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 cadê os cabas? Bora, parece? Bora. Quero ver o bichão aqui, que vai ganhar, quero ver, que eu sei, olha, surpresa pra vocês. É papo, é? É papo, é? É papo mesmo, né? Olha, o que acontece? Desafio para vocês, viu? O que é o desafio, André? O que é o melhor? André, eu não compinto não. Não, vocês vieram até aqui, na minha, na casa de Tio Lio, né, Tio Lio não tá, mas é como... Quem vai fazer Tio Lio? Tio Lio. 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 Vocês estão na minha cidade. Foi até... Foi no tarde que... Eu comei isso aí, Tio Lio. É uma fome da mulher do Sábado. Foi fazer uma traça pra comer, Tio Lio, isso é dele. Mas é mesmo, o que é mesmo? O desafio. Eu quero ver quem é o melhor. Quem é o mais inteligente. Você não pega um nome. Quem é o mais inteligente. Eu vou fazer um... Eu vou pegar pra tu. É só seis. Só tem seis. Pai aí, moleque. Eu vou fazer umas perguntas... Mas só tem seis, bichinha. quem não acertar vai levar uma torta na cara, quem errar, a pergunta aqui, vou fazer a pergunta vocês tem que falar tudo certinho, viu? eu não ganhei o que com isso? o próprio aqui é mais inteligente eu sou mais inteligente ou mais burro fiquem um do lado do outro e tu é para onde? eu vou ficar aqui eu vou comprar o café vai comprar o café ela vai ser todo com café e é? olha, um vai ficar aqui e outro aqui, certo? aí eu vou fazer a perdida e tu vai ficar onde? eu vou ficar aqui mais rapidinho por que eu não ficar aqui? o que? eu vou ficar aí, nada homem você bota a mão, bota a mão aqui bota a torta aqui ele já está casando, ele já tem que ficar aqui você vai fazer a pergunta, você vai ficar aqui para ela lhe pegar eu vou ficar nada, tu... eu não consigo ficar não, vim sem... como é que vai aparecer, André? vem ficar aqui, André bora, eu estou aqui, deixa aqui, olha, estou longe, estou longe ô, rapim, diga alguma coisa alguma coisa? alguma coisa? não, chefe, eu não pergunto ela não tem que ficar aqui ela fica lá, onde ela está, para não se sujar eu já estou percurada não, vai lá, lá, lá mãos para trás mãos para trás mãos para trás vamos lá vai qual o animal que representa o símbolo da paz? a pomba a pomba viu? a pomba a pomba eu falei, a pomba falou igual, foi igual não, foi toda na cara igual viu? quem foi que o laxinha, Rafinha? eu acho que todos os dois errou por que não a pomba? urubu por que é urubu, Rafa? o símbolo da paz o símbolo da paz o símbolo da paz verdade, vocês erraram é até de quando, Rafa, que urubu é os urubu bancaristas, Rafa então, o símbolo da paz está limpando o meio ambiente e é? é verdade vai, fala não vou fazer isso não, porra mãe, foi na hora que eu falo, aí eu tô vai para lá, vai para cá vai para cá vai para cá vai 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 é homem ruim de... homem ruim de mira da bobão, e como? eu me li, homem porrão pronta vai vai isso aqui é pastinho, mas é... vai, manda cadê Júlio? cadê? aqui cadê? impedito, impedito impedito ah, cheio vai o sushi é um prato original mão para trás mão para trás pai pai eu falei não falei não falei não falei não para te roubar eu lhe mandei a mão para trás ele não botou a mão para trás ele botou ele botou ele botou ele foi você me terminou de falar o jantar da palavra deixa no vídeo você vai ver o vídeo ou quando eu falei falei foi o japonês é isso aí quantos lados tem um dado eu comprei tem oito tem oito o meu tem oito até agora que tá ganhando até agora eu empato aí quatro ainda não é porque eu não vamos desempatar eu aceitou do sushi ele errou vamos lá comecei outra para ele eu quero empatar agora mas eu tô ganhando de um eu tô ganhando de um eu tô ganhando de um eu tô ganhando do sushi eu tô ganhando do sushi eu tô ganhando do sushi não é não tá um para mim rapaz isso aqui é muito fácil isso é um serviço danado desgraçando eu tô passando por tu você vai acabar com o eu tô bem sério ao invés dele prestar atenção na pergunta ele ficou gritando eu vou falar devagar vai roguem a mão para trás vai peraí que tá muito pra lá quando eu falar valendo aí vocês coisas o vinho é feito em qual é豹 qual fruta valendo o o ovo ou o o ovo o ovo o ovo eu vou foi tá melhor no hoje o que não para é não já foi esse aí é para desempatar agora aí eu sou piloto eu tô ganhando 2 a 0. Mas foi os dois, foi. O que tu acha, Rafinha? Foi os dois ou... Estão errados, porque eles estão tudo respondendo errado, homem. Não é o suco da... Não é o vinho? Sim, é feito de uva. Maçã. Maçã. Tu tá pesquisando esse pão e... Foi onde eu estudei. Foi onde eu estudei. Como é que eu estudei de tudo que maçã faz de uva? Eles estão tudo errados aí. Faz vinagre, agora vinho não. Vinho de maçã. Vamos continuar. Vai desempatar isso. E pra quem é o vencedor. Não, eu tô 2 a 0 pra mim. O vencedor vai limpar o chão. Aí tá. O vencedor vai limpar o chão. É o primeiro. Tá vermelho. Vai. Pra lá. Vamos. Segundo a lenda. Vamos pra trás. Quantas vinhos tem o prato? Valendo. 7, 7, 7, 7. Vai cair. Vai cair. 7, 7, 7. Eu não falei também. Não, 7, 7. O que eu errou? 7, 7. Eu disse 7. 7, 7. Eu disse 7. Cuidado, cuidado. Errou. Ganhei. 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 Cadê a raparinha? Fica aí. Fica aí. Vai pegar água. Calma, calma. Nenhum acertou. No calçado. Ei, ei. E aí? Nenhum acertou. Quantas vidas tem o gato? 7. Menos 6, uma. Errou. Poxa. Pronto. Não sabe fazer conta, não. Que pergunta. Tá bom isso. Tá tudo errado esse negócio aí. Não, não. E rabo. Ah, não. Ah, tu é papai não, rabo. Eu tô atrapalhando. Eu tô dando a resposta certa. E vai derrubar toda a cara é você. Não. Vai ver. Ele tá doido? Vê, vê, vê. Vê, vê.